E aí pessoal, beleza? Esse vídeo é a carteira do milhão, episódio de número 25 Onde iremos investir mil reais na bolsa de valores Então, reforçando mais uma vez que esse vídeo não é uma recomendação de investimento Então vamos aqui para as notícias Então, nada demais Hoje o mercado terminou no positivo Mas eu posso falar que a ação de boas empresas Eles estão com preços assim bem descontados Então, eu acredito que vale a pena vocês começarem a dar uma estudada Vocês sempre estudam todos os meses Mas isso aqui, vocês podem ver Deixa eu colocar aqui em outra tela Que Bovespa, ele está assim, ó Ele teve uma queda aqui no final do ano passado Que eu aproveitei, né? Então, teve uma queda Ele subiu e caiu de novo Então, está num preço interessante Então, tem algumas empresas que você for ver o preço das cotações Que está até com aquele do nível pré-pandemia Então, se vocês forem acompanhar o histórico Está num preço bem interessante, ok? Então, vale a pena vocês darem Assim, dar uma estudada aqui Eu acredito que é uma oportunidade Estão falando que 2023 pode estourar uma crise Eu não sei, mas aqui tudo já tem Inclusive aquele cara lá O pai rico, pai pobre Ele sempre fala que vai estourar a crise, né? Então, não dá para prever Mas o que eu posso falar é que Se você ver que está numa queda E os preços estão assim descontados Vai fazendo pequenos aportes Porque até o final do ano Quando definirmos o presidente O novo presidente aqui do Brasil A bolsa vai oscilar Então, não vai vender casa Não vai vender carro Para você investir tudo Não faça isso, tá? Sempre tenha uma reserva de emergência E vai aportando assim, pouco em pouco Vai vendo, vai sentindo o mercado E vamos ver, né? Tipo, esse vai e vem Esse sobe e desce até o final do ano Que vai ter a eleição Então, talvez tenha também Novas oportunidades Tanto o mercado pode subir Quanto o mercado também pode cair Ok? Então, eu falei demais Espera um pouco Deixa eu entrar aqui no site Dos meus dividendos Então, vamos ver como é que está A nossa carteira do milhão Deu uma queda Vou dar uma atualizada aqui É, gente A carteira do milhão está positivo 2,22% Mas Eu posso dizer que a gente não olha para o patrimônio A gente olha para os dividendos Então, é métrica que o próprio Barça utiliza Então, vamos para a parte de proventos Para este mês está previsto Ou entrou hoje 2,44 reais da Itaúsa E vamos ver Tipo, a parte de proventos Assim Ó Em junho Caraca Entrou tudo isso De dividendo Caraca, mano Deixa eu ver Junho, junho, junho Deixa eu colocar aqui Junho O que que foi De dividendo Junho de 2022 Ó Entrou tudo isso aqui Da Sanepar Tá Copel, cara Copel deu assim Um mega de um dividendo Quase mais de 100 reais Então Elétricas, gente Posso falar que Elétricas Pagam bons dividendos Né Então Eu sempre recomendo ter bancos E Do setor elétrico Principalmente do setor de transmissão E de geração Tá Então Elétricas sem pagou bom dividendo Então Eu vou somar o cento e Espera um pouco Deixa eu abrir minha calculadora aqui Calculadora Né Que vai ser o seguinte Vai ser 185, 188 8498 Mais O dividendo que entrou hoje Né Da Itaúsa Cadê Saúde É 244 Mais 2 e 44 Então a gente vai reinvestir 187 e 42 No aporte de hoje Ok Então Deixa eu fechar aqui a calculadora Né Então Vocês podem ver Que atualizado Para o mês de julho A gente tem Se a gente for considerar O que entrou de dividendo Dividir por 12 Então meio que a gente Tá ganhando 40 reais Mensais Gente Olha a diferença Né De tipo Tudo bem que aqui Eu comecei a investir A partir de novembro Né Mas em um ano Pulou de 17 E Mais do que dobrou Gente O valor dos dividendos 40 reais mensais E olha que ainda nem terminou O ano Então com certeza Eu acredito que vai ser Mais do que os 50 reais Né Então Você vai Aportando Você vai fazendo A bola de neve Crescer Para depois Você ter mais Renda passiva Que gerem Mais dividendos Ok Então falei demais Né Então vamos aqui Para o site Do Status Invest Então conforme a capa De denuncia A primeira empresa Que a gente vai estar Aportando Vai ser O Santander Cara Realmente Santander Tá Bem assim Tá num preço Assim que Pré pandemia Gente Ó Vocês podem ver Aqui Cinco anos Então tipo Tá quase assim É lógico Que pré pandemia O preço tava Bem mais Bem mais baixo Mas isso aqui Teve uma Recuperada De repente Ele tava em torno Dos 13 Alguma coisa Entendeu Deu uma queda De novo Né No 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 final Do ano passado Então é nessa época Que eu aportei Um pouco mais Né Então Tá num preço Interessante Né Tipo Abaixo dos 15 Eu tô aportando Então tá 13,85 É lógico Que eu vou comprar Né Então Eu vou aqui Na nossa Calculadora 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 Vai ser o seguinte Vai ser 400 reais Dividido Por 13,85 Vai dar Em torno De 28 Vou comprar 29 ações Da Santander Né Então deixa eu ir aqui Pra nova ordem Samb3 Ação da Santander Quantidade 29 ações Preço unitário 13,85 Então Compramos mais Ações aqui Da Santander Agora Próxima empresa Que a gente Vai estar Deixa eu fechar Aqui A calculadora Próxima empresa Vai ser A TRPL4 Que é Transmissora Paulista Ou Isacetep Setor de Transmissão De energia Que Tá Tá num preço Assim Abaixo 2,24 Eu tô comprando Gente Então Isso não é uma Recomendação de compra Tá É uma Posição Minha Minha Que Estratégia Minha Ok Mas Dei uma Estudada Se é condizente Pra vocês Ou não Ok Então Vou pegar Aqui a minha Calculadora 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 Que vai ser 400 reais Dividido por 23 e 30 Vai dar em torno De 17 Ações Né Da TRPL Então Vamos aqui Nova Ordem TRPL4 17 Ações Preço 23 E 30 Centavos Beleza Aí Deixa eu pegar Aqui o Valor Aí Restou 200 Né Porque Peguei 400 400 Então Já Gastei 800 Então Tem os 200 Então Eita Eu perdi o Valor Era O Dividendo De 184 98 Mais O do Itaúsa Que é 2 44 2 44 Mais Os 200 Que sobrou Né Então A gente vai Estar investindo 387 E 42 Em qual Empresa Que vai ser No setor De seguro Que é Caixa Seguridade Eu acredito Que caixa Seguridade Assim Tá Num preço Interessante Depois Do Da entrada Aqui na bolsa Ele deu uma queda Gente Então Eu acredito Que tá Assim Num preço Até que Que Interessante Paga bons Dividendos Né Setor De seguros Né O que mais Tudo bem Tá Um pouco Acima Do valor Patrimonial Mas Vocês Podem Ver Que Seguradores Geralmente Eles Não Eles Têm Tipo Valor De Patrimônio Assim Como É Que fala Eles Não Precisa Assim De Patrimônio Assim Tão Alto Porque Ele Aproveita A Estrutura Da própria Do próprio Banco Da Caixa Econômica Federal Né Então Tem Assim Uns Números Até Que Interessante Depois Vocês Dê Uma Olhada Então Eu Vou Estar Portando Aqui Na Caixa Seguridade Tá Eu Estava Entre Ela Ou A Banrisul Que Eu Vou Estar Abrindo Aqui Mas Banrisul Apesar De Ele Ter Números Assim Ó Banrisul Banrisul O que Me Chamou Atenção É O Dividend De Alto Deles Né E Por Estar Sendo Vendido Abaixo Do Valor Patrimonial Entendeu Mas Aqui Tipo Porque Sim Ó Se Você For Ver Os Preços Assim As Cotações Eles Estavam Assim De Repente De Uma Estourada Depois Caiu De Novo Né Então Eu Não Sei Se É Uma Empresa Assim Tá Tão Barato Porque Ninguém Tá Comprando Entendeu Isso É Uma Das Coisas Assim Que Me Deixa Assim Meu Cético Entendeu O Roy Dele 8 8 77 Acho Que Comparado Com Outros Bancos Né Eu Acredito Que Assim Tipo Aí Depois Eu Vejo Né Não Tá Assim Um Roy Assim Tão Interessante Comparado Assim Com Os Grandes Bancos Eu Prefiro Até O Santander Né Conforme Vocês Ó Deixa Eu Ver O Santander Samb3 Ó Santander Ele Tá Com Rode 13,91 Comparado Com Banrisul 8,77 Então Eu Prefiro Na Partir De Banco Investir Em Santander Do Que O Banco Banrisul Apesar De Ter Um Dividendio De Até Que Interessante E Ser Vendido Abaixo Do Valor Patrimonial Né Então Eu Preferi O Santander Do Que Banrisul E Eu Vou Estar Portando Assim Na Caixa Seguridade Eu Acredito Que Assim Tipo No Setor De Seguro Ele Tá Um Preço Até Que Assim Pra Você Dar Uma Estudada Ok Então Vou Pegar Aqui A Nossa Calculadora Esse Valor Dividido Por 6,96 Que Vai Dar Em Se Eu Parei De Comprar O BB Seguridade Porque BB Seguridade Não Sei Ele Ainda Tá No Preço Alternativo Mas Aqui Eu Comprei Assim Num Preço Assim Tão Baixo Que Depois Que Ele Subiu Muito Pra Me Aos Meus Olhos Eu Achei Assim Um Pouco Caro Né Não Sei Mas Vamos Lá Eu Salvei Aqui Deixa Dar Uma Atualizada Aqui Nas Operações Fecha Aqui Minha Calculadora Então A gente Fez Aporte Aqui De Três Empresas Caixa Seguridade Na Área De Seguros TRPL Setor De Energia Mais Focada Na Transmissão E Santander No Setor Bancário Ok Então Fizemos Aporte De Mil Reais E Dependendo Assim Do Mercado Se Eu Ver Que Esse Mês Der Mais Uma Queda Talvez Eu Faça Um Novo Aporte Da Minha Reserva De Oportunidade Ok Então Deixa Fazer Aqui Um Dashboard Mais Ou Menos Como É Que Tá Na Minha Posição Atual Então Uma Boa Parte Tá No AS Brasil TRPL Sanepar Copasa Santander Banco Do Brasil Seguridade Coppel UIS E Alguns Quebradinhos Beleza Então Acho Que É Isso Espero Que Vocês Gostem Desse Vídeo Deixa Aquele Like Ou Disse Like E Aguardem Os Próximos Episódios Que Eu Farei Talvez No Mês Que Vem Se O Mercado Cair Mais Eu Posso Talvez Fazer Um Novo Aporte Um Aporte Com A Minha Reserva De Oportunidade Ok Então Uma Boa Sexta E Um Bom Final De Semana Para Todos Vocês Valeu